Nós fomos até o Centro de Eventos de Fortaleza conferir a abertura do DFB Festival 2023, que vem com o tema em movimento. Logo na entrada, podemos conferir a exposição de moda sustentável. São impiascos, né? Já usados, mas com qualidade. E a gente recebe aqui, estamos dando todo o universo desse valor, dando uma nova cara e dando a qualidade. Pra mim, em cultura, a qualidade, pra o povo, e o peixe. É a prova que nasce perto do DFB Festival. O DFB Festival acontece em uma área de 10 mil metros quadrados totalmente climatizada. Além de desfiles, conta com palestras, workshop, mercado criativo com pequenos e microempreendedores de moda, área gastronômica e shows. Vale a pena conferir. O evento acontece no Centro de Eventos até o dia 3 de junho.